Hoje, no 17 de maio, na comemoração do dia internacional contra a homofobia, transphobia e bi-phobia, nós nos encontramos em um momento crucial de reflexão e ação para a igualdade e a justiça para todos. Dentro desse tema de este ano, que não se deixou, igualdade, liberdade e a justiça para todos, nós reafirmamos nosso compromisso para a solidariedade global em nosso procuramento coletivo de um mundo mais inclusivo e equitável. Como membros do PAHO, nós temos a responsabilidade de advocar para os direitos e dignidades de todos os indivíduos, sem importância de sua orientação sexual, expressão de gênero ou identidade. A região americana ainda enfrenta atendentes alarmantes de violações de direitos humanos contra as pessoas por causa da sua orientação sexual e identidade de gênero. Todos nós devemos garantir que ninguém se deixou em nosso procuramento para a igualdade, tanto em nossas comunidades, em nosso lugar e em acesso à saúde. Homofobia, transphobia e bi-phobia são gênero-se de violência e são a questão de saúde pública. Nós chamamos de ação para a saúde universal para todas as pessoas LGBT-plus nas Américas. Para o PAHO, é essencial para abordar desigualdades e ativar equidade na saúde. Além de fornecer a diversidade, equidade e inclusão, nós criamos um ambiente de aceitação e respeito que vai além de nossas fronteiras institucionais. reconhecer e valorizar as experiências humanas nos permite nos desafiar prejuízo e discriminação em todas as formas. Apesar de enfrentar os desafios persistentes, nós permanecemos convidados a suportar as vozes da comunidade LGBT-plus. Por unir em solidariedade com essa comunidade e convidados aos princípios de igualdade, liberdade e justiça para todos, nós não apenas honramos o espírito do dia internacional, contra homofobia, transphobia e bi-phobia, mas também afirmamos nossos fundamentais institucionais. é apenas desta forma que podemos ativar uma mudança significativa e finalizada. juntos, podemos construir um mundo em que todo mundo é respeitado, valorado e tratado com dignidade. Deixe-nos continuar com a determinação e a esperança.